A falta de matrícula das declarações, exigidas, ou da averbação da alteração, será punida com multa que terá o valor de meio a dois salários mínimos da região. A sentença que impus era a multa fixar a prazo, não inferior a oito dias, para matrícula ou alteração das declarações. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 124, § 1º. A sentença que impus era a multa fixar a prazo, não inferior a vinte dias, para matrícula ou alteração das declarações.